Olá pessoas, boa noite, boas-vindas a mais uma live de Python, espero que sintam-se em casa e hoje vamos conversar um pouco sobre pandas, um assunto um pouco bastante diferente sobre o que a gente tem tratado aqui no canal geralmente, mas eu me senti na obrigação de fazer esse tema pelo menos uma vez e eu queria saber de vocês se o som tá legal, se o vídeo tá legal, se tiver tudo bem, me avisem que aí a gente começa da maneira mais linda possível. Hoje a gente vai falar sobre pandas, eu não sei se vocês já conhecem pandas, quem já usa pandas, eu sei que muita gente usa pandas, então quem tiver aí, levanta a mão aí no chat e fala, oi, eu sou fã do pandas, muita gente é. É uma biblioteca incrível. Otávio, muito obrigado por virar membro do canal, um beijo pra você, tamo junto, valeu demais. E... Bom, é isso, pandas. Vamos lá, papapapandas. Legal. Sobre o que a gente vai falar na live de hoje, todo mundo já me deu um ok, falou que tá tudo certo, então a gente vai conversar um pouco sobre antes do pandas. Então, na verdade eu não queria falar sobre antes do pandas, sobre o que existia antes do pandas, mas a gente fazer um nivelamento pra gente conseguir estruturar as ideias dentro do pandas e como que essas coisas funcionam aqui dentro. Eu não sou uma pessoa que é de ciência de dados, de uma maneira geral, eu adoro estrutura de dados, é um dos assuntos que eu mais gosto. Então, eu queria discutir com vocês a base mais fundamental, o pilar do que são os objetos do pandas, como esses objetos se manifestam e o que que eles fazem de fato. Então, a minha ideia hoje é meio que isso e a gente vai fazer uma live na sequência, não necessariamente a próxima, mas explorando um pouco mais sobre dados. Então, a minha ideia hoje é a gente entender as estruturas fundamentais do pandas. E antes de eu partir pro jabá, eu vou fazer um abraço, mandar um abraço pro Matheus. Obrigado por se tornar membro, tamo junto, valeu demais. Então, antes de tudo, né, tenho que falar sobre as nossas campanhas de financiamento coletivo no PicPay, no Apoia.se, me manda um pix, todo mundo fica feliz, isso ajuda a pagar as contas aqui de casa, a aguinha que estamos tomando, as luzes acesas. Então, muito obrigado a todo mundo que contribui nesse projeto e faz isso funcionar de uma maneira geral, do Adhemar ao Yuri, muito obrigado pessoas, tamo junto. Muitissíssimo obrigado por tudo isso. Então, vamos lá. Antes do pandas, eu queria conversar com vocês, antes da gente entrar de fato no pandas, dar uma visão básica sobre as estruturas do Python. Não exatamente todas, mas eu queria falar de uma muito especial, que serve pra gente nivelar os conceitos e entender basicamente como todas as coisas se plugam e funcionam e por que a gente precisaria de uma biblioteca que traz nada mais do que uma estrutura de dados pro Python. Então, acho que a gente tem que conversar sobre isso antes. Legal. Então, vamos lá. Uma visão dessas estruturas. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês é conversar sobre uma estrutura embutida muito simples que todo mundo deve falar o tempo inteiro, usar o tempo inteiro, que são listas, né? Listas são um tipo de dado bem tradicional em Python, né? A gente tem L, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a gente tem 7 valores dentro dessa lista. Basicamente, uma lista bem simples. É uma estrutura nativa, você viu que ela não tem construção, você não chama nada, né? Você dá dois colchetes, põe vírgula no meio e a gente tem uma lista em Python. Ela tem uma capacidade de armazenar uma quantidade incontável de objetos, ou seja, não é exatamente incontável, a gente consegue colocar quantos objetos a gente tiver memória na máquina. Obviamente, isso também é uma limitação do Pandas, que a gente vai falar em um outro momento. Ela é mutável, o que significa que eu posso pegar um valor e transformar essa lista que é estática, colocar mais valores dentro e ficar tudo bonitinho. E a gente pode armazenar qualquer tipo de objeto aqui. Então, eu queria que vocês pensassem na lista e pensassem nessas três últimos itens que eu coloquei aqui. A lista pode armazenar uma quantidade incontável de objetos, ou seja, a gente pode colocar quantas coisas a gente achar que cabem aqui na lista. A lista é mutável, porque ela pode mudar em tempo de execução, eu posso inserir valores, remover valores, e ela pode armazenar qualquer tipo de objeto, ou seja, eu posso ter uma lista dentro de uma lista, uma lista com uma tupla dentro, que tem outra lista dentro, que, sabe, e a gente começa a viajar nessa ideia. Uma estrutura básica do Python, né? Então, por exemplo, super simples, a gente tem uma lista, L recebe, opa, 1, 2, 3 e 4, por exemplo, e basicamente eu consigo fazer todas as operações dentro dessa lista, que é uma estrutura nativa dentro do Python. Então, eu poderia pegar por índex, né? Então, eu posso pegar o valor zero dessa lista, eu poderia, sei lá, fatiar, eu quero do item 1 até o item 3. Então, ele pegou o item 1, o 2 e não pegou o 3, porque o 3 é o limite superior. Ah, eu poderia modificar essa lista em termos de execução, né? L.append e colocar um zero aqui. Então, agora minha lista tem um zero no final, e da mesma forma que eu posso fazer um L.pop e remover, sei lá, qualquer valor da lista, menos 1, remove o último, zero, ele me trouxe. Então, volto até a estrutura da lista original. Basicamente, a lista é uma estrutura em Python super simples, super legal, e que a gente usa o tempo inteiro. Aí você vai falar, bom, o que tem a ver com pandas? O que tem a ver com análise de dados? E por que isso é importante? E, bom, listas contém dados heterogêneos. E o que eu quero dizer com heterogêneos? Quer dizer que os dados não são do mesmo tipo. Ou seja, eu posso ter uma lista, dentro da lista eu posso ter uma outra lista, e dentro dessa lista eu posso ter uma tupla, e sabe, essas coisas vão se misturando e vão ficando da maneira que elas acharem que ficam melhor, do jeito que você quiser fazer o seu código. Então, Ricardo, muito obrigado por virar membro. Chiquinho, muito obrigado pelo teu superchat. Mitter também, obrigado pelo superchat. Eu tô super feliz que os coloridinhos estão funcionando aqui. Fiquei feliz que funcionou. Então, a lista contém dados, tipos de dados heterogêneos. Ou seja, eles são diferentes. Tá vendo que eu posso ter uma lista, dentro dessa lista eu tenho outra lista, eu tenho uma string, tenho uma tupla, tenho um inteiro. Então, as listas são heterogêneas. Massa, aqui é um bom momento pra gente focar nisso. Listas, por serem heterogêneas, consomem muito recurso da máquina. Imagina que assim, a lista tem que ter um espaço reservado e infinito, porque você não sabe se vai ter uma lista dentro de uma lista, vai ter uma string. Tá vendo que todas essas coisas são mutáveis? Isso aqui vai trazer um problema pra gente. Então, pensando nisso, a própria biblioteca built-in do Python tem um objeto chamado array. Então, você pode ir lá e fazer from array import array. Sério, from array import array. Então, dentro do array, a gente tem uma estrutura de dados que ela é homogênea. O que quer dizer que é homogênea? Quer dizer que existe um único tipo de dado permitido dentro dessa estrutura. E eu venho aqui e falo pra ele, olha, esse array é um array de inteiros. Então, i, de int. E aí, eu crio várias coisas. E ele falou pra mim, olha, tem um type code, ou seja, todos os objetos desse array têm que respeitar a regra de serem inteiros. Se a gente for fazer, sei lá, um a recebe array, eu tenho que especificar qual é o tipo. Se eu falar que o tipo é i e botar um, dois e três, eu tenho um array aqui, a. Mas se eu fizer alguma coisa e transformar isso aqui num objeto heterogêneo, botar um string, ele quebra. Falou, string object cannot be interpreted as a integer, ou seja, não consigo interpretar essa string como um inteiro por causa disso, a minha estrutura falhou. E aí, tem algumas coisas interessantes aqui dentro, que é essa coisa de type code. Então, existe um i aqui dentro. Então, o que isso quer dizer esse i? A.typecode. i significa que eu estou dizendo, a minha estrutura tem uma forma de reconhecer aonde estão e como essas coisas existem aqui dentro. Então, todos os tipos de dados são inteiros. E aí, quanto isso aqui consome, né? Eu deixei aqui também no slide, que é o item size. Então, ele vai falar, olha, isso aqui consome quatro bytes. Ou seja, todos os objetos que existem aqui, eles podem ter no máximo quatro bytes. Ou seja, a gente economiza memória, tem um tipo de dado homogêneo, e isso quer dizer que a gente tem um único dado, que tem um único tamanho, e com isso fica mais fácil de trabalhar. Só que com... Você viu que aqui é um jogo de perdas, né? Então, agora eu não tenho mais uma estrutura que pode conter tudo, mas eu tenho uma estrutura que está sob controle. E aí, se a gente for pensar nisso, o que isso quer dizer de fato? Quer dizer que a lista, por ela poder conter tipos diferentes de dados, a gente acaba tendo uma coisa... Pensa nisso aqui como se fosse um bloco de memória, sabe? Tamanhos menores, tamanhos maiores, e a lista não tem uma forma de dizer qual é o tamanho certo dela, e por isso ela ocupa muito espaço em memória. Então, essa é uma desvantagem que a gente tem dentro da lista. E aí eu estou dizendo de forma geral, assim, né? Tipo, a lista funciona dessa maneira. Diferente do Array, lembra que o Array tem um tipo que a gente pode colocar nele, então é um tipo inteiro, e tem um tamanho de item fixo, o que significa que todos os valores do Array têm o mesmo tamanho. Aqui está a grande sacada. Uma coisa é muito menor do que a outra. Um Array, do tamanho de uma lista, ocupa muito menos memória. E aí eu trouxe aqui uma dica para mostrar para vocês. Eu não vou rodar isso aqui no código exatamente, mas é só para mostrar para vocês. Eu tenho uma lista aqui com um milhão de registros, importei o Array, e aqui eu chamei o getSizeOff, que é uma função do SIS. SIS é a biblioteca do sistema, também é nativa do Python. E aí o getSizeOff vai perguntar o quanto isso está ocupando de memória. Então, o DL, que é a lista, o A é o Array. Basicamente, a lista consome, com um milhão de registros, mais ou menos 7.62 MB de memória. Então, a gente consome muito recurso. E com o Array, a gente tem uma coisa que cai pela metade, 3.8. Você está vendo que aqui a gente consegue trabalhar com uma gama muito maior de dados de uma maneira mais simples do que necessariamente a gente teria com as listas em Python. Os Arrays, eles são muito legais em Python. Eles podem, tipo, fazer várias coisas, né? A.append, eu poderia colocar mais um valor aqui, 9. Funciona dessa mesma forma e a gente consegue manter esse negócio de ter o mesmo tamanho em todos os itens, formando uma coisa que a gente vai chamar de homogênea. Quer dizer que todas as coisas são a mesma coisa aqui. Então, se eu tentar adicionar uma string, legal, string não pode ser interpretada como inteiro. Se eu colocar um 1, também não. Caso alguém tenha essa curiosidade. Então, basicamente, a gente tem uma estrutura que consome muito menos memória pelo fato dela ser homogênea. Vamos pensar? Homogêneo, heterogêneo. Então, aqui a gente tem todas as coisas que têm o mesmo tamanho e o mesmo tipo. Aqui as coisas não têm o mesmo tamanho e não têm o mesmo tipo. Com isso, a gente tem essa pegada de ter coisas diferentes dentro da linguagem que representam simbolicamente, se a gente for parar para pensar, a mesma coisa, né? Não necessariamente quer dizer que essas coisas são melhores ou piores. Em determinados momentos, eu tenho que usar lista, porque eu tenho tipos de dados diferentes na representação da estrutura. E da mesma forma, no array, às vezes eu tenho que economizar memória e eu tenho que ter certeza que todos os dados vão ser do mesmo tipo. Então, aqui eu já ganhei duas coisas. Diferenças entre estruturas homogêneas e heterogêneas e tamanho de memória. Se alguém for perguntar, ah, mas isso aí performa melhor? O array é mais performático que a lista? Não, ele só é diferente por conta do tamanho. Eu preciso agradecer o Vitor. Vitor, obrigado por renovar seu membro aqui. Obrigado, valeu demais. E Aurélio, muito obrigado pelo teu superchat também. Tamo junto. Valeu demais. Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem aqui. E o array, ele pode ser, sei lá, for, x, in, a, print, x. A gente consegue trabalhar dele da mesma forma que a gente tem essa ideia do que a gente teria na lista. Só que aí, fica uma pergunta pra mim, na minha cabeça, que paira do que, tipo assim, o que raio significa ser um array? Eu já entendi que dentro do array eu tenho o mesmo tipo e todo tipo ocupa o mesmo tanto de espaço. Mas o que significa array? Array é uma palavra muito estranha pra mim. Então, aí eu caio nesse ponto. Um array é um termo em inglês, pro que a gente chama matematicamente no Brasil, de vetor ou matriz. Um vetor é um, sei lá, um punhado, um grupo de vários valores juntos, né? Então, por exemplo, a gente tem um vetor, então nesse vetor tem uma dimensão. Então, vetores têm uma dimensão, ou seja, se comportam como se fosse uma lista mesmo. E um array com mais de uma dimensão, aqui são duas dimensões, eu escrevi errado. Então, aqui é um array 2D. Seria o que a gente chama de matriz, né? Seria uma lista com várias listas encadeadas dentro dela. Então, basicamente, essa é a diferença que a gente tem aqui quando a gente vai pensar em array. Array, se for de uma dimensão, ele é um vetor na nossa matemática. E se for com duas dimensões, ele é uma matriz na nossa matemática. Basicamente, a gente costuma falar que um array tem uma dimensão, duas dimensões, um array bidimensional, tridimensional. E, basicamente, dentro dessa coisa, a gente paira aqui dentro. Então, basicamente, é isso que quer dizer um array. Só que aí, pensa junto comigo, assim. Quando a gente tem um array, quando a gente está falando de vetores e matrizes, no fato, a gente está querendo falar sobre alguma outra coisa, né? Uma coisa muito óbvia para a gente. O que é essa coisa? Me respondam aí no chat. Quando a gente está falando de vetores e matrizes, a gente está falando de quê? De qual área do conhecimento? Enquanto eu respondo superchats, eu espero a resposta de vocês aqui. Cris, obrigado pelo teu superchat. Tamo junto. Valeu demais. E Tiago, também valeu pelo teu. Tamo junto. Brigadão aí, todo mundo. Então, essa coisa que a gente tem que pensar. Matemática. Exatamente, Lucas. Matemática. Matemágica. Lucas, você acertou. Era o que eu tinha colocado aqui no slide. Matemática. E aí o Boruto falou de álgebra linear, álgebra linear, geometria. Exatamente. Todo mundo está certo. Álgebra linear. Basicamente, a gente está falando sobre isso. Sobre operações algébricas. Basicamente, esse é o estudo de vetores e matrizes. Obrigado, Vi. Tamo junto. Então, dentro disso, a gente tem que se perguntar uma coisa. Nem arrays em Python, nem listas em Python são tipos de dados algébricos. O que eu quero dizer que não é algébrico? Quer dizer que eu não posso executar operações matemáticas em arrays e listas. Independente. Se for array ou lista em Python. Esses arrays do Python, eles são bons para economizar memória. E para se comunicar com coisas que precisam de array, baixo nível de C, coisas de sistema operacional. Mas, a grosso modo, nem o array nem a lista do Python são feitos com o intuito de matemática, álgebra linear e esse tipo de coisa. Tanto que se a gente multiplicar uma lista, olha o que acontece. Lista vezes 2. Ela cresce. Sério. Então, eu tenho L. L vezes 2. Ele multiplica todos os óculos. De 1 a 4. De 1 a 4 de novo. Isso é o que acontece aqui. Quando a gente divide, por exemplo, e fala, você não pode dividir uma lista. E mesmo o array, né? Array vezes 2, multiplica o tamanho do array. E também não posso dividir por 2. Então, basicamente, esse é o esquema. A gente não trabalha com vetorização. Caraca, buruto, você escreveu a mesma coisa que eu pensei. Então, é esse o esquema. Então, a gente não consegue trabalhar com operações algébricas, matemáticas, nem com arrays, nem com listas. Então, a gente tem que pensar um pouco em como vai fazer isso. O Ricardo falou, a gente pode usar list comprehension. Sim, a gente pode usar list comprehension. Mas eu vou dar uma solução melhor para a gente trabalhar aqui. Que é o Numeric Python. Numeric Python é o nome de uma biblioteca incrível, maravilhosamente deliciosa, que é o NumPy. Quem gosta do NumPy aí? A gente podia fazer uma live sobre o NumPy qualquer dia. Quem curtir essa ideia, abre uma eixo lá no Git, para a gente falar sobre o NumPy qualquer dia. Mas, basicamente, o NumPy, ele permite com que a gente trabalhe com arrays de números e consiga fazer operações algébricas, matemáticas. Então, além de tudo, ele é uma estrutura homogênea também. Está vendo por que eu vim trazendo isso lá de trás? Então, ele é homogêneo, mutável e algébrico. Isso é a grande sacada da coisa. Então, por exemplo, quando eu falo, olha, ADType, qual é o tipo do meu Array? Então, ele é um tipo int64. Ou seja, tudo é homogêneo. Ou seja, os tipos são iguais, os tipos são os mesmos e vão funcionar muito bem. Por ele ser algébrico, significa que a gente pode fazer contas com ele. E aí, vem as coisas legais aqui. Então, agora eu vou sair do meu Shell, vou abrir o meu Shell de novo aqui, só para ninguém confundir. Então, vem aqui, ó. From NumPy, Import Random. Para a gente usar o NumPy, a gente tem que instalar o NumPy. Então, por exemplo, você vem aqui e dá pip install NumPy. Ou eu vou dar Poetry Add NumPy, que é a biblioteca que eu estou usando para gerenciar o meu ambiente virtual. Então, vou abrir meu interpretador aqui e vou simplesmente fazer o seguinte. From NumPy, Import, Array. E o Array do NumPy, ele é um pouco mais inteligente do que o Array do Python. Eu não preciso falar qual é o tipo de dado que eu estou manipulando. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, nesse A, eu tenho esse esquema. Por ele ser algébrico, eu posso vir aqui e falar, olha, Array, divide por 2 todo mundo. Olha a diferença da operação que a gente tem agora. Então, ele aplica uma função de mapeamento aqui dentro. O que eu quero dizer com mapeamento? Ele vai pegar essa operação, vai olhar valor por valor e vai aplicar em todos. Então, 1 dividido por 2 é 1, 2 dividido por 2 é 1, 3 dividido por 2 é 1,5, 4 e assim vai. Então, eu poderia fazer umas operações sofisticadas aqui. Então, por exemplo, vezes 3 elevado a 4. Pronto. Olha que massa. Então, essa é uma grande sacada que a gente tem aqui dentro do NumPy. E por ele ser algébrico, ele vai trazer algumas coisas que facilitam com que a gente trabalhe com números. Então, por exemplo, qual é o menor número nesse Array? Min. 1. Que é o menor número que a gente tem. Qual é o maior que a gente tem? Max. 6. Algumas operações que a gente precisa fazer, elas já estão prontas aqui. Então, isso aqui é um Array. E simboliza um vetor, né? Porque ele é unidimensional. Ele só tem uma dimensão. Agora, o que mais que a gente pode fazer dentro desse esquema? A gente poderia criar um Array que tem mais de uma dimensão. Para a gente poder brincar aqui. Então, vamos supor. Eu vou abrir uma lista. Olha o que eu estou fazendo. 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar até 3. E aí, eu venho aqui e a gente vai fazer uma matriz. 4, 5 e 6. E aí, eu vou fazer 7, 8 e 9. Então, a gente tem esse Array que é bidimensional. Então, aqui a gente pode trabalhar com isso. Então, beleza. A é esse Array. E agora, a gente tem as operações que a gente tinha de matrizes, né? Lembra? Ah, como é que eu faço uma matriz transporta? Transporta. Transposta. Então, A.T. E aí, ele transpôs a matriz. Olha. Era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, a gente tem 1, 2, 3 para baixo. 4, 5, 6. 7, 8, 9. Saca? Então, a gente consegue trabalhar com quase tudo do porquê a gente precisa de números aqui dentro e trabalhar com matrizes. Então, isso facilita muito a vida. Então, por exemplo. Ah, eu quero a primeira linha. Zero. Igual a gente tinha no Python. Só que se eu quiser a primeira coluna, como é que eu faço isso aqui? Então, eu copio a lista e pego o zero. Vírgula. Opa, o vírgula é aqui. Agora, eu tenho a primeira coluna. A primeira linha. Tá vendo? Era 1, 2, 3. E a primeira... Deixa eu limpar o shell aqui. Vai. A é assim. Então, eu tenho a primeira linha e a primeira coluna. Olha como é simples e interessante de trabalhar dentro do numpy, né? Então, por exemplo. Eu tenho a primeira linha. 1, 2, 3. E agora eu falei, olha. Me dá... Ignora o que eu quero da primeira... No primeiro parâmetro. E me dá a primeira coluna. Me dá a segunda coluna. Me dá a terceira coluna. Não tenho três colunas, né? Eu acabo no dois. Então... É muito interessante ver como isso funciona. Ah, e se eu quisesse o transposto disso aqui? A gente conseguiria fazer. Então, a gente consegue aplicar essas coisas de álgebra de uma maneira bem mais simples aqui. E... Simplifica bastante a vida. Né? Então, além da gente ter... Ah, eu não mostrei o the type aqui pra vocês, né? Então, a recebe. Array. Eu vou fazer 1, 2, 3 aqui. Esqueci dessa parte. Opa. From numpy import array. A.d type. Então, eu tenho aqui um the type, que é um int64. Se isso aqui fosse números de ponto flutuante, ponto 1, 2.2, 3.3, o the type seria float64. Ou seja, isso aqui faz com que a gente consiga trabalhar de uma maneira mais eficiente matematicamente com uma estrutura homogênea, que só tem os mesmos tipos, ocupa a mesma coisa de memória e, bom, funciona matematicamente, funciona e é muito legal como isso aqui é dado, né? Então, eu deixei aqui, né? Pra quem quiser instalar depois, pip install numpy. E, basicamente, a gente tem essa estrutura, né? Então, o array, ele é como uma lista do Python, ele é indexável e ele consegue trabalhar com essa indexação de várias formas, né? Então, por exemplo, olha, me dá a linha zero e me dá a coluna zero. Então, a gente tem meio que essas coisas pra poder trabalhar aqui. Então, o numpy é muito legal porque ele permite essas operações algébricas e essas operações algébricas são sensacionais. Então, lembra? Algébrico, homogêneo, tá vendo? São várias qualidades que a gente foi aprendendo no decorrer da coisa aqui. E aí, se a gente quisesse, por exemplo, pegar essa conta legal, né? Por exemplo, olha, eu quero desse array, eu quero a posição, quero as colunas 1 e 2, né? Então, eu ignorei a coluna zero e aí eu trouxe a coluna 1 e a coluna 2, criando um grupo que me dá um novo array bidimensional. Então, é muito legal ver como isso aqui funciona e como isso se manifesta aqui dentro do Python. É incrível, é incrível. Então, a gente falou sobre isso, só que... Eu não sei, eu tenho essa sensação, assim, de que trabalhar com numpy é meio esquisito, né? Tipo, que raios quer dizer 2.0, 2.1, 2.2. Quando eu tô vendo algum código que tem muita manipulação com numpy, eu fico igual essa menininha do GIF, assim, tipo... Que raios tá acontecendo na minha vida? Onde é que foi que eu errei pra isso tá acontecendo comigo, sabe? Por que que eu tenho que passar por isso sozinho? Robson, obrigado pelo teu superchat, tamo junto. Ah, Leon, muito obrigado por virar membro, cara. Tem que voltar aqui pra ensinar mais pra gente. Maurício, obrigado pelo teu superchat, tamo junto. E Tiago, valeu demais. Espero que você tenha curtido, esteja aproveitando aí essa coisa, essa vaga aí. Espero que tenha... esteja se divertindo. Então, eu fico assim. Então, agora a gente fica... Eu preciso conversar com vocês sobre o pandas. Porque o pandas vem, na realidade, a essência do pandas, o core do pandas é pra resolver esse problema aqui do numpy. Peraí. O serviço do pandas é resolver problemas de arrays? Sim! É pra isso que o pandas, essa é a função inicial do pandas. Então, até que enfim, vamos falar sobre pandas. Bom, pandas é uma biblioteca que nasceu em 2008. E se torna de código aberto em 2009. Hoje ela tá debaixo do guarda-chuva do Saipai. Que é quem mantém várias bibliotecas incríveis, como o numpy, como o pandas, o matplotlib e várias outras grandes bibliotecas pra intuito científico. Ela é a primeira grande biblioteca do Python a inserir o conceito de data frame. Hoje a gente já tem outras bibliotecas que tem data frames, né? Como o Spark no Python. A gente tem o Polars, que é um data frame em Rust, super performático. Mais performático que o pandas, inclusive. Se vocês quiserem uma live sobre Polars, por favor, abram uma issue. Acho que seria muito interessante a gente conversar sobre isso também. E aí, o que que rola aqui? O pandas, ele é escrito de uma forma pra performar mais, né? Então, ele é escrito em Python. As partes onde precisam de otimização, elas são escritas em Cyton. Cyton? Todo mundo em dia com Cyton. Tem live de Python aqui no canal sobre Cyton, que é como escrever um híbrido, compilar Python pra C, uma coisa bem legal. E C. E o pandas, ele tem como base o NumPy. E o NumPy é uma biblioteca incrível, a gente acabou de ver. Ela é super performática. Ela tem código escrito em C, em Fortran. Então, é feito pra ser Mega Blaster Power otimizado. E todas as classes do pandas, elas são subclasses da classe Array do NumPy. Então, o pandas é uma extensão do NumPy. E aí, o pandas também tem integração com formatos de tabelas de mercado, CSV, Excel, bancos relacionais, ou SQL, pra quem gosta, SQL, e essas coisas. Então, o pandas, basicamente, é essa biblioteca. Eu vou dar um overview geral aqui pra vocês, só pra dar aquele gostinho, pra vocês entenderem o problema que a gente vai resolver. Mas a gente vai voltar lá atrás no Array de novo, daqui a pouco. Porque a gente tem que evoluir gradativamente. Mas, vamos instalar o pandas antes. Então, pipi, install pandas. Rodou, pipi, escrever certo. Install pandas. E aí, a gente instala o pandas. Rodou, nossa vida vai ser melhor, mais fácil, mais simples. E o pandas, basicamente, ele suporta essas estruturas que a gente tinha visto até agora. Só que, de uma maneira diferente. Porque ele resolve aqueles problemas malucos do NumPy de indexação. Então, por exemplo, aqui a gente tem um Array bidimensional. Aí, você olha pra mim e fala, isso não é um Array bidimensional, é uma lista de listas. Sim, é uma lista de listas que se comporta como um Array bidimensional. E a gente fala, olha, Python, pega isso aqui, cria um data frame disso aqui, de L, dessa lista maluca que a gente acabou de criar. E cria colunas pra isso. A coluna A, a coluna B e a coluna C. E aí, o que que acontece? Labels são criados pra isso. Isso é mágico. Matemágico. Então, isso é muito legal. Se a gente vier aqui no Python, vamos lá de novo. Então, a gente tem aquele L que a gente tinha lá, que era 1, 2 e 3. Que tinha uma outra lista, que era 4, 5 e 6. E a gente tem o 7, 8 e o 9 aqui dentro de uma lista. Então, é uma lista que tem 3 listas dentro. Então, vamos lá. From Pandas. Import DataFrame. E eu vou falar o seguinte, olha, DataFrame. Cria um DataFrame de L com Index. E aí, eu vou criar um Index aqui, sei lá, de A, B, C. Porque são 3. A gente vai... Já vai fazer sentido isso aqui. Ponto Split. E aí, ele vai criar pra mim esse objeto aqui. Olha que massa. Então, ele criou a indexação dessas coisas. Peraí, não era Index que eu queria. Era Columns. Desculpa. Columns. A gente já vai chegar no Index. Mas olha que interessante. A gente tem colunas aqui agora. A gente tem a coluna A, a coluna B, a coluna C. E as linhas estão numeradas. Linha 0, linha 1, linha 2. E aqui, a gente consegue fazer intersecções, né? Olha que interessante. Então, a gente tem a coluna A, linha 1. Massa, né? Então, por exemplo, deixa eu colocar isso num DF. E a gente fala, olha, DF. E aí, eu falo, olha, eu quero só a coluna A. Ele veio pra mim. A posição 0. A linha 0 é 1. A linha 1 é 4. A linha 2 é 7. Olha que interessante que ele trouxe aqui. D type int 64. Ou seja, nome A. E com isso, agora a gente acabou com aquelas coisas malucas que a gente tinha no NumPy. Lembra que pra pegar essa coluna no NumPy, eu tinha que fazer uma manobra maluca, né? E aqui a gente tem um acesso simples, rápido, objetivo. Dentro disso, criando as colunas. Columns. E aí, da mesma forma que a gente tem as colunas, a gente pode colocar index. index pra isso. Então, a gente tem aqui index. Linha 1, linha 2, linha 3. Basicamente, agora a gente tem uma numeração em uma tabela. E aí, tudo isso vai simplificar o acesso pra que a gente possa mexer nisso. Então, a grande coisa aqui é na hora que eu definir isso aqui. Agora eu venho e falo index. Columns e index. Eu não sei porque ele não me deixou completar aqui. Index. E aí, eu vou falar que a gente tem, dentro desse index, a gente tem a linha 1, linha 2, linha 3, ponto split. E agora esse df, ele tem uma coisa que, olha. Então, eu poderia acessar pela linha ou pela coluna. Tá vendo que isso aqui é uma simplificação pra que a gente possa pegar esses dados. Então, você tá vendo que isso aqui é um superpoder do NumPy. Olha que massa. Então, df de a, a maiúsculo, eu tenho a coluna e aí eu tenho a representação de que cada linha tem. E se eu pedir pra ele, por exemplo, ah, eu quero L1. Então, eu venho aqui e peço o lock dele. A gente já vai entender pra que isso serve daqui a pouco. L1. E agora ele me deu a linha 1. Então, o index a, b e c da linha 1. Ah, mas eu não gostei porque eu queria naquele mesmo formato que tinha. Ah, beleza. Pronto. Transpose. Que era aquela mesma função que a gente tinha no NumPy. E aí, ele transpôs. Obviamente, não dá pra entender mais ou menos o que tá aqui. Porque é uma coisa, um array unidimensional aqui dentro que a gente tem. Então, é muito interessante ver como isso funciona aqui dentro. Então, basicamente, o que a gente criou aqui foi um sistema de labels. E o que eu quero dizer exatamente com labels aqui dentro? Quer dizer que eu tenho acesso simplificado a colunas e a linhas. Esse é o grande esquema que o Pandas construiu. E foi assim que ele foi iniciado lá atrás. Então, isso lembra alguma coisa pra vocês? Numeração de linhas, numeração de colunas. Me lembra isso aqui. Me lembra tabelas de planilhas. Esse aqui é o LibreOffice Calc. E aqui a gente tem, por exemplo, olha. A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4. E aqui a gente consegue manipular isso. Então, essa é a primeira analogia. Inclusive, a documentação explica assim, né? O Quick Start do Pandas vai fazer, vai traçar essa analogia pra gente aqui. Que existem linhas, existem colunas. E as linhas e colunas são correlacionadas. Diferente daquele esquema que a gente tinha no NumPy. Onde era tudo a mesma coisa. Um grupo de um monte de número. Então, legal. Essa primeira analogia... É muito interessante que a gente faça essa analogia. Mas... Ela não é necessariamente verdadeira. E eu quero frisar que isso aqui não é exatamente verdadeiro. Porque quando a gente está aprendendo isso aqui. A gente está aprendendo dataframes. E a gente vai pensar fora da caixa. E usar o dataframe em outra coisa. Como no Apache Spark, por exemplo. Isso buga a mente. Porque o dataframe, ele se parece uma tabela. Mas ele não é exatamente uma tabela. Tabela aceita tudo. É meio que várzea, né? Como as tabelas funcionam. Mas basicamente aqui, a gente tem uma estrutura que funciona assim. Elas são homogêneas por coluna. Vamos lá. Homogêneo por coluna. Ou seja, toda coluna tem o mesmo tipo e a mesma estrutura de dados. Ou seja, toda coluna, todos os objetos são do mesmo D-type. E elas são heterogêneas por linha. Ou seja, se a coluna A... Vamos lá. Vamos brincar aqui. Se a coluna A tem um tipo... Vamos brincar. Tem um tipo int. A primeira posição também tem que ser int. Se a segunda for string, A. Isso aqui também tem que ser string, B. E a gente tem um D-F aqui. E esse D-F, está vendo que ele é íntegro. Mas as colunas são homogêneas. Então, por exemplo, se eu pedir um D-F ponto D-type. Ele vai falar, olha, a coluna 0, ela é um int. E a coluna 1, ela é um object. Se eu fizesse e colocasse mais um objeto aqui, por exemplo, como um float. 1.1, 2.2. A gente tem basicamente esse esquema de D-types. Então, por exemplo, olha, deixa eu pegar o D-F aqui. A coluna 0, ela é de inteiro. A coluna 1, ela é de object. E a coluna 2, ela é de floats. Então, você está vendo que aqui, não necessariamente a gente tem uma analogia verdadeira com a da tabela do software de planilhas. Porque aqui a gente tem tipos de dados que devem ser mantidos. Então, são homogêneos por colunas, heterogêneos por linhas. Funcionam com operações algébricas e são bidimensionais. Muito legal, né? Então, se eu fizesse D-F vezes 2. D-F vezes elevado a 40. Vai quebrar meu sistema. Vezes 40. Olha o que aconteceu aqui. Então, na coluna, aqui, ele multiplicou a string. E a string multiplicada é a string vezes ela mesmo várias vezes. E aí a gente tem o type que a gente tinha aqui atrás, que era o tipo float. Então, muito legal ver como isso funciona. E aqui dentro, tem uma coisa que é interessante. Que toda operação algébrica que a gente executa, ela é imutável. E o que quer dizer que isso é imutável? Que era aquela coisa da lista que a gente estava conversando lá atrás, que era mutável. Toda operação gera um novo valor. Então, por exemplo, se eu fizer aqui, D-F2 recebe D2. Então, eu tenho D-F continua sendo o original. E o D2 é um novo. Então, toda operação vai gerar um novo objeto. A partir da execução de qualquer operação algébrica que seja. Então, é isso. Aí o Emerson falou. Então, a coluna, todos os elementos têm que ser do mesmo tipo? Sim. Na linha, não. Mas todas as colunas têm que ter o mesmo tipo. Alguém vai falar. Ah, nem sempre é assim. Porque dá pra hackear e tal. O melhor uso é esse. E a gente vai conversar sobre isso. Agora. Então, eu preciso agradecer aqui. O Alisson. Alisson, obrigado pelo teu superchat. Pô, tua fotinha não apareceu. Que triste. Mas obrigado. Valeu. Tamo junto. Então, a gente vai falar sobre isso aqui. Só que, contudo, entretanto, contudo, todavia, para toda, quando. As colunas são formadas por uma estrutura de dados específica no Pandas. Que se chama Siri. Ou série, para os mais chegados. E a série é o grande trunfo do Pandas estar na série. Então, a gente vai passar mais tempo falando sobre séries do que sobre data frames. Desculpem. Então, vamos lá. A série é a base de tudo. E aí, agora a gente começa a entender por que tem label em algum lugar. Eu queria mostrar para vocês a cara do Pandas. Para ninguém falar. Nossa, falou sobre a cara do Pandas no último 5 minutos de live. Vamos lá. Então, as series são as bases para toda essa coisa. É o cimento que cola tudo junto. Então, vamos pensar aqui. Séries ou series. Ficou com acento aqui. Meu corretor arrumou. Então, series são estruturas como arrays unidimensionais. Vetores. Para os mais íntimos da matemática. Então, elas contam, porém, com labels. Também. Então, a grande coisa aqui é o seguinte. Você está vendo? Eu trouxe uma estrutura bem íntima da gente. Que são os dicionários do Python. Você está vendo que aqui eu tenho o Eduardo tem 29 anos. Fausto tem 6 anos. Joaquina tem 31 anos. Seja lá quem seja Joaquina. E aí, o que acontece aqui? Você está vendo que aqui a gente tem uma separação que é lógica. Que a gente consegue ver o que está acontecendo aqui. Basicamente, a gente tem valores de um lado, labels do outro. E o que eu quero dizer com label? Label é tipo uma etiqueta. Ah, como que eu chego no valor 29? A idade do Eduardo tem uma associação entre essas duas coisas. Então, é como se fosse uma triangulação. Como é que eu pego 29 pelo Eduardo? Saca? Meio que é essa parada. Então, as séries são arrays unidimensionais com labels. Eu sei. É muita informação, né? Mas a gente vai chegar lá. Vamos tentar entender. Ela é uma representação de um array 1D, né? Um vetor. Um vulgo vetor. No Pandas. Ela é homogênea. Ou seja, todos os tipos de dados são do mesmo tipo. Ela permite operações algébricas. Ela implementa filtros. A gente pode fazer gráficos com isso. Ou seja, a gente pode plotar valores. E permite com que a gente trabalhe com agrupamentos. Então, basicamente, isso aqui é um array do NumPy muito, muito, mas muito tunado. Não é verdade? Marcos, obrigado pelo teu superchat. Tamo junto. Ali, obrigado também. Tamo junto. Valeu aí pelo teu superchat. Basicamente, é esse o esquema que a gente tem aqui trabalhando. Então, ele é meio que um misto dessas coisas, né? Então, a gente tem labels pra acessar valores. Da mesma forma que a gente tem num dicionário. Pra gente não perder as referências com as coisas que a gente conhece, né? Mas é muito legal, porque permite álgebra, permite filtros, permite gráficos e permite agrupamentos. Beleza. Eu sei que são muitas coisas. A gente vai ver isso junto. Eu NumPyArray com rodas de liga leve. Adorei, Leon. Então, eu vou fazer o seguinte. Pra gente poder visualizar melhor as coisas que estão acontecendo, eu vou usar o Jupyter junto com vocês. Então, pipi install Jupyter. Então, a gente chama aqui Jupyter Notebook. Eu deixei um notebook preparadinho aqui pra gente poder discutir essas coisas. Então, eu tenho aqui do Series um notebook que eu deixei aqui no esquema pra gente ver. Então, o Pandas etiquetou o NumPy. Exatamente isso. É o NumPy etiquetado. Esse é o esquema. Então, legal. Eu vim aqui pro meu Jupyter pra gente poder discutir isso aqui. Não tem live de Jupyter, né? A gente poderia fazer uma live sobre Jupyter qualquer dia, se alguém tiver interesse. Então, vamos pensar aqui. Aqui, eu criei o seguinte. Eu peguei alguns valores randômicos, só pra gente poder brincar, entre 5 e 50, do random mesmo, do Python. Eu peguei lá do string, do Python também, as letras. Então, eu vou criar um dicionário aqui, com letra e um número randômico. Então, letras maiúsculas de A a Z, com um número randômico entre 5 e 50. Só pra gente ter uma estrutura com o que brincar aqui dentro. Então, Ctrl Enter pra executar, caso alguém não saiba usar o Jupyter. E aí, basicamente, ele criou essa estrutura pra mim. Então, eu tenho A, 23, B, 50. Se eu rodar esse mesmo código de novo aqui, e rodar o D de novo, você tá vendo que isso aqui é aleatório. Não levem esses dados em consideração. O que eu quero explicar pra vocês é como essa estrutura, de fato, funciona. Então, legal, a gente tem uma associação em um dicionário. Isso aqui é um dicionário do próprio Python. Então, D, a gente pegou. A, 16, B, 16, C, 49, D, 43. Números randômicos pra letras. Então, eu tenho valores com labels. Então, a gente vem aqui no pandas e from pandas import series. Pra gente poder trabalhar com isso. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar. A, S, recebe series, de D. D é o nome que eu dei pra esse dicionário. Não sou uma pessoa muito criativa pra essas coisas. Mas, basicamente, a gente tem uma estrutura aqui. Então, a gente tem tudo com labels da mesma forma. Então, só que, diferente dos dicionários, os tipos aqui estão homogêneos. Então, the type índice 64. Então, vamos pensar aqui o seguinte. Vamos pensar que eu preciso aplicar uma operação algébrica a essa coisa. Então, eu vou multiplicar por 100. Sei lá. Deu vontade. Legal. A gente tem tudo por 100. Então, 16, 0, 0, que é o primeiro valor que a gente tinha. Então, 16, vezes 100, tá aqui. Massa, funciona bem, super lindo, super bonito. E aí, como isso aqui é uma estrutura... Lembra que eu falei que todas as estruturas são baseadas nas estruturas do NumPy? Então, eu posso falar. Qual é o valor mínimo que existe dentro dessa série? Min. 7. 7 é o menor valor, que é o valor de T. Ah, qual é o valor máximo que eu tenho aqui? Max, 49. Ah, não consegui visualizar fácil aqui. C, tem 49. Interessante. Se isso aqui... Vamos pensar que isso aqui são pessoas e isso aqui são idades de pessoas que frequentam o meu bar. Imagina que eu tenho um bar e esse bar recebe toda a família e eles vêm aqui, sei lá. E esse foi o número de pessoas que vieram no meu bar hoje. Então, sei lá. Uma pessoa de 16 anos, outra de 16, uma de 49, uma de 43 e tudo mais. Vamos supor que isso é um cinema. Porque o bar está muito... Tem muita gente menor de idade para entrar no bar aqui. Então, vai ser um cinema. Então, a gente tem um cinema aqui. Então, vamos supor que eu queira saber qual é a média da idade das pessoas que vieram assistir uma sessão de filme qualquer. Min. Então, a média das pessoas que vieram aqui é 23. Aí você vai falar, bom, Min não tinha no NumPy. Aqui tem. Então, você está vendo que esteroides matemáticos acontecem aqui. Então, eu tenho Min, que é a média. Eu queria saber a mediana. Mídia. Então, a mediana é 19. E aqui a gente pode pensar em algumas outras coisas. Então, sabe? É muito interessante. A gente tem vários, 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 muitos métodos aqui. Sem condições de listar todos os métodos que existem dentro disso aqui. Mas existem muitos métodos. O que eu queria falar para vocês aqui é que existe um describe. E aqui ele falou para mim, olha, existem 26 valores, óbvio, são 26 letras no alfabeto, de A a Z. E a gente tem Min, que é a média. A gente tem desvio padrão, Standard. A gente tem Min, que é o menor valor. A gente tem Max, que é o maior valor. A gente tem os quartis, né? De 25%, 50%, 75%. Então, aqui a gente consegue ver, basicamente, uma descrição estatística de tudo que tem aqui dentro. Isso é muito massa, sabe? E aí você está se perguntando, nossa, por que a galera do Data Science gosta tanto de pandas? Está explicado. Isso aqui é mágico. Os dados surgem assim. Ah, tem essa série. Pum. Tudo funciona. Tudo lindo. Tudo maravilhoso. E é muito legal. E aí, vamos tentar entender mais uma coisa aqui. Vamos pensar que eu quero pegar esse S e quero fazer um plot disso. O que é plot? Plot é gerar um gráfico simples, básico, nosso idioma. Quero gerar um gráfico de linha disso aqui, para a gente entender qual é a idade das pessoas que entrou. Imagina que entrou uma pessoa de cada vez. Não estou muito preocupado com a estatística aqui. Eu quero explicar para vocês a estrutura. Então, plot. E aí? Olha que massa. Então, a gente tinha que começou nessa idade, foi derivando as idades e tudo mais. Legal. Funciona. Muito massa. Isso aqui é um gráfico de linha. Simples. E aí, eu posso vir aqui e falar o seguinte. Kind. Kind é o tipo de gráfico que eu quero. Lines é o gráfico que eu plotei agora. É line. É esse gráfico. Ah, mas eu não gosto muito de gráfico de linha. Achei que não combinou muito com esse gráfico. De novo. Eu estou explicando a estrutura. Não tenta achar sentido nesses gráficos, porque eles não vão fazer sentido. Eu quero um gráfico de barra, vai. Bar. Gráficos de barra. É incrível isso aqui. Ah, mas eu não gostei, porque está na vertical. Eu queria na horizontal. Bar H. Simples. Prático. Básico. Objetivo. Ah, eu não gostei. Eu queria, sei lá, um histograma. Ist. Será que não dá para fazer um box plot? Dá. Legal. Ah, você vê que o grosso da idade das pessoas que vieram na minha sessão de cinema hipotética está aqui. Entre, sei lá, 13 e 33? Então, é muito legal. Evandro, muito obrigado pelo teu superchat, querido. Tamo junto. Continua aprendendo com a simplicidade. Pô, que legal. Fico feliz saber que tu está aprendendo alguma coisa de útil hoje. Porque tu trabalha com pandas há bastante tempo. Então, é muito legal. Você está vendo que o series é opção aqui no negócio. Basicamente, joguei aqui um monte de coisa e ele foi fazendo para mim. Simples. Peguei uma coisa. Mexi, forcei, futriquei ali, futriquei lá. Saiu isso aqui que eu queria. E isso é... Mágico. Mágico. Pandas é uma biblioteca muito legal. Vale muito a pena a gente aprender um pouco sobre ela. Que data science mais exigente. Não gosta de nada. Então, eu vou fazer aqui com vocês uma coisa aqui. Quero explicar para vocês algumas coisas sobre essa série. A série... Se eu quisesse, por exemplo, saber quem são as pessoas que são maiores de idade dentro da minha sessão de cinema. Então, eu venho aqui e faço o seguinte. Eu passo uma função. Isso é um pouco complicado. Então, se liga. Eu vou passar uma função que é um lambda. Uma função anônima. Que recebe x. E fala se x é maior de 18. Maior de 17, né? Porque é maior de idade. Então, maior de 17. Aqui, onde a gente faz a indexação no Python normalmente, eu vou vir aqui e jogar essa função aqui dentro. Essa função nada mais é que isso aqui. Def maior de 17 recebe x. Return x maior de 17. Basicamente, é isso que essa função faz. Eu vou deixar aqui comentado, caso alguém tenha alguma dúvida sobre isso. Eu nunca sei comentar no Jupyter. Então, vou no modo simples. Então, olha que legal. Agora, eu tenho só as pessoas que são maiores de 17 anos. Ou seja, pessoas que frequentaram a minha sessão de cinema. Que são maiores de idade. Acabei de fazer um filtro. Muito massa, né? Sério. É muito legal. Muito top. E aí, agora? O que eu quero fazer aqui? Vamos pensar que eu precise acessar... Eu sei que é ctrl barra, Matheus. Obrigado pela tua ajuda. Para quem não sabe, é ctrl barra. É que o meu... É que o meu comentário é um ponto e vírgula no editor. Aí eu fico todo bugado. É difícil para mim. Então, legal. A gente tem esse filtro. Filtramos aqui. Ah, eu quero ao contrário. Os maiores de 17? Os menores de 17? Beleza. Tenho todo mundo que é menor de 17. Só que aí, aqui... Dentro desse esquema... Eu preciso explicar para vocês uma coisa. Existem duas coisas na série. Uma coisa é o lock. E outra coisa é o iLock. Então, vamos supor que eu quero aqui. Posição. Eu vou chamar o lock. De 13. Olha o que aconteceu. Bugou. O que ele falou aqui para mim? Key Error 13. Não existe uma Key Error 13. Então, o que eu quero dizer aqui com esse lock? Lock quer dizer que eu quero pegar a localização de alguma coisa. Então, S. Eu tenho A. Então, eu quero pegar ponto lock A. Quero pegar a posição A. Então, a posição A é 16. É literalmente isso. A posição B também é 16. Então, B. 16. Só que, vamos supor que eu quero pegar... E o ILock. A lock está queimando o celular dos outros aí com LED. Com laser. Não sei se vocês viram isso. E aí, o ILock, por exemplo, se eu passar com B, ele deu erro. Ele falou, olha, não existe um índex que não seja numerado. Então, se eu passar a posição 0, ele me deu 16. Que é a primeira posição. Então, sacou meio que o que está acontecendo aqui? Lock pega a coisa pela chave. Eu poderia fazer isso aqui. A mesma coisa que o Lock fez na série, eu poderia fazer. A. Ele me deu. B. Também é 16. C. 49. Então, eu tenho o Lock que pega para mim... Ele trava a série. E pega para mim exatamente a coluna. E o ILock pega por índex. Na verdade, não é por coluna, né? Basicamente, eu estou passando aqui para ele o seguinte. Lock pega para mim a... ILock pega a linha 0. Saca? Então, é basicamente esse esquema que faz um Lock e o ILock. Eu vou deixar aqui para vocês. Depois, quem quiser fuçar isso. Está liberado aqui. Mas, funciona. O Lock e o ILock, eles vão fazer mais sentido lá no DataFrame, mas para a gente começar de algum lugar que seja de um lugar mais simples. Então, eu vou fazer o seguinte. Então, eu quero um Lambda de X. Uma função Lambda de X. Uma função que seja X maior do que 17. Para os maiores de idade. Dos maiores de idade, agora começa a ficar louco porque as coisas começam a ficar recursivas aqui dentro. Então, duas maiores de idade, eu quero saber quantos maiores de idade tem. Count. Tenho 14 maiores de idade. Massa. Então, funciona. Ah, quantos menores de idade eu tenho? 12. De 26, né? Ah... Tem que fazer isso aqui, né? Então, funciona bem aqui. Alguém da administração me ajuda aí na moderação. Então, beleza. A gente tem o Count. E se eu quiser saber a média, min, de pessoas maiores de idade? Menores de idade. É 12 anos, mais ou menos. E das maiores de idade, é... 33. E se eu quiser um Describe... Disso aqui. Legal. São 14 pessoas maiores de idade. A média é 33. Desvio em 10. Mínimo, tá? Os quartis. E o Max é 49. Aqui, a gente conseguiu fazer uma coisa muitissíssimo interessante. Lembra que eu falei pra vocês que isso aqui... Toda vez que eu chamava uma estrutura do Pandas... Ele vai... Gerar uma nova estrutura? Lembra? Eu executo uma transformação, uma operação algébrica. A partir desse ponto, ele me gera outro objeto. Então, desse outro objeto, tô chamando o Describe dele. E eu não sei porque que ele ficou Describe. Mas tudo bem. Então, se eu quiser somar todo mundo aqui... Por exemplo... A gente tem esse valor... Ah, eu queria... Quanto dá todo mundo aqui? 49, 43, tal, tal, tal. Dão, são. São. No geral, a idade de todas as pessoas somadas dá 475. Se é que isso serve pra alguma coisa, mas... Se fosse uma coisa que fizesse sentido... A gente conseguiria trabalhar nisso aqui. Muito massa. Muito legal. É bem divertido. Eu sei que vocês gostaram. Então, vamos supor que eu quero pegar... Olha que maluco aqui. Então, vamos pensar que eu quero iLock. Então, eu quero iLock. Agora, eu vou fatiar isso aqui. Pra gente ter uma noção... De como isso funciona. Ah, eu quero ir da posição 0 até a posição 10. Então, ele vai até o J. Agora, fez sentido o iLock. Se eu fizesse isso aqui no lock, eu não conseguiria isso aqui. Daria erro. Então, eu quero ir pelo índice do índice 0 até o índice 10. E a gente consegue fazer esse esquema aqui. O Jorge perguntou. E se eu quiser fazer isso aí por faixa? Calma aí que a gente vai chegar. A gente vai agrupar. Eu queria explicar o locks e o iLocks. Agora, a gente vai para o problema 2, Jorge. E aí, é um problema que tem... Que tem... Grupos. A gente está indo. Lucas, obrigado por se tornar membro do canal. Tamo junto. Valeu demais. Tay Turner também. Valeu. Vocês estão demais hoje. Muito obrigado. Então... O que eu quero mostrar aqui para vocês? Dentro desse esquema. Agora, eu vou fazer grupos. Disso aqui. A gente tem o iLock. A gente tem o lock. A gente conseguiu fazer essas coisas funcionarem bem. Legais. Vamos para um outro ponto de entender como essas séries funcionam. E como que isso aqui... Se dá... Dentro desse esquema. Então, eu vim pegar um... Um... Outro problema para a gente resolver aqui. Com... Series. E aí, com Series. O que a gente pode fazer aqui? Explica para a gente... Para a gente progressiva aritmética. Eu não entendi. Nino Nolan. Você pode... Explicar... O que você quis dizer aí para a gente? Então, aqui. Problema 2. A gente vai ver... Group buys. Aqui, eu trouxe um problema que é um pouco diferente. Para a gente brincar aqui. Eu peguei uma coisa que eu chamei de... Date list. Eu criei uma... Uma ordem aqui de 900 dias. Só para a gente poder brincar com algumas coisas. É totalmente randômico. Está vendo? Eu vou pegar o dia de hoje. Um time delta. Vou fazer 900 dias para trás. Só para a gente ter uma série temporal. Temporal. Temporal de tempo. Série temporal. Sacou? E aí, eu peguei aqui. Olha. Volta 900 dias para trás. Então, menos um, menos um, menos um, menos um. 900 vezes no time delta. E aqui, a gente tem, por exemplo. A partir do dia de hoje. A gente criou vários dias aqui. Então, 22, 8, 13. E assim, a gente foi criando uma lista gigantesca de vários dias no passado. Só para a gente brincar aqui e ter uma lista de vários dias aqui. Porque eu quero explicar para vocês uma coisinha aqui. Então, eu peguei esses dias aí e criei, assim, uma coisa de um número randômico entre 1 e 10 mil. Para a gente poder trabalhar aqui. Então, eu criei um, uma série. E essa série agora, ela vai, eu vou passar um índex. Porque eu estou passando uma coisa vazia para ela aqui. Estou passando, sei lá, um monte de número randômico entre 1 e 10 mil. E aí, agora eu criei um índex que é esses dias aqui malucos que a gente tem. Eu vou explicar. A gente vai ver como vai ficar essa série. Mas, basicamente, agora eu tenho aqui 900 dias e 900 números randômicos. O que eu vou dizer aqui, né? Para a gente falar que... Para a gente continuar num problema hipotético que faria sentido. Imagina que agora eu tenho uma sala de cinema. E esse, eu tenho um cinema. E esse é o número de pessoas que vêm no cinema todos os dias. Durante 900 dias, a gente vai analisar esses dados. Para a gente pensar nisso. Então, eu vou vir aqui e vou criar um frack. Para a gente poder brincar aqui. Frack. Então, basicamente, a gente tem algumas datas aqui. Para entender aqui. Então, por exemplo, olha. No dia 22 do 10 do 3. Que é o dia de hoje. Que é o dia que está acontecendo essa live. Às 11 e 3 da noite. A gente totalizou que vieram 7.443 pessoas no cinema hoje. Segunda-feira, né? O dia ruim para ter 7 mil pessoas no cinema. Aí, no domingão, vieram 4 mil pessoas no cinema. 4.200 e poucas. No dia 1, vieram 9.615 pessoas no cinema. E aí, a gente consegue. Vai trabalhando isso aqui. A gente tem, basicamente, os dias que a gente pegou aqui do cinema. Lembra agora? Se eu quiser voltar 30 dias. Como é que eu faço isso? Ilock. Do dia de hoje. Zero. Pegar 30 dias para trás. Ha! Eu expliquei o Ilock antes. Porque a gente ia usar ele aqui. Então, voltei 30 dias. Eu tenho, basicamente, como o cinema funcionou nesses últimos 30 dias. Ha! Legal. Então, essa é a pegada aqui. Então, eu tenho uma série onde os index. Você está vendo que aqui o label, o adesivo que pega o dia. É exatamente a data em que isso aconteceu. Então, a data e a quantidade de pessoas que vieram no cinema. Teve um dia aqui que veio 97 pessoas. Está fraco o movimento. Tudo bem. A gente aceita. E o que acontece? Vamos supor que eu queira saber quantas pessoas vieram no cinema por mês. Aí você vai falar, ah, é simples, né? Junta por 30. Aí, depois, a gente pega no outro 30. E vai até o 60. E vai fazendo isso aqui infinitamente. Do 60 até o 90. Não. Não vamos fazer isso. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou importar lá do Pandas uma coisinha chamada Gruper. Gruper é uma ferramenta para se criar grupos a partir de séries temporais. A gente pode usar o Gruper para fazer várias outras coisas. Mas eu vou usar ele dentro do sentido aqui. Do que a gente precisava dele. Então, por exemplo. Vamos supor que eu quero fazer o Gruper aqui. E eu criei uma frequência aqui. Por exemplo, olha. A grupa para mim. De mês em mês. O Kaiser falou, de 0 a 30 não contaria 29? De 0 a 30. Vai pegar de 0 a 29. 0 a 29 são 30 valores. Certo? O 0 também é um número. Não sei se fez sentido. Talvez eu tenha sido um pouco grosso. Desculpa. Não era esse o objetivo. Mas são 30, né? De 0 a 29 são 30 valores. Mas beleza. Então, eu vou grupiar isso aqui numa frequência de um mês. E aí, como é que a gente faz para fazer o Pandas agrupar coisas? Eu venho aqui e falo o seguinte. Olha. Frec. Que é a minha série. Pega para mim e faz um Group By. Group By. E grupeia esses dados por G. Que é uma frequência de um mês. Vamos ver o que vai acontecer? G. Group By de G. Ele me retornou um objeto diferenciado aqui do Pandas. pandas.core.groupby.genetic.seriesgroupby. Ou seja, isso aqui é um... É um container que tem várias coisas aqui dentro. Vamos pensar o seguinte. Que eu quero saber quantos grupos tem aqui. Ponto... Count. Então, olha. Todos os grupos... Olha como o Pandas é inteligente. O Grouper é sensacional. Incrível. Ele agrupou pelo mês certo. Então, beleza. Ó. Em 2020, no mês 4... 30. No dia 30. Dia 31, 30. 31, 31, 30. Vocês lembram da regrinha? Janeiro tem 31. Fevereiro... Aquela coisa... Você vai juntando, contando assim nos dedos. Você sabe qual dia tem 30, qual dia tem 31. Mas aqui ele agrupou exatamente pela medida certa dos meses correntes aqui. Então, ele me mostrou. Olha. Nesse último mês aqui tinha 14. Que foi o último mês que a gente foi fazendo aquelas regressões para trás. Assim, né? E aqui nesse mês a gente tem 3. Porque hoje é dia 3. Então, basicamente a gente tem um pouco de confusão. Porque a gente não conseguiu pegar todos os valores. Mas tudo bem. Então, vamos fazer o seguinte. Agora que a gente tem um grupo. Vamos pegar essa coisa do grupo que a gente tem. E vamos fazer um plot disso aqui. Um plot por grupos. Não. Essa ferramenta é incrível, cara. É maravilhoso. Vamos fazer um plot. Aí você vai falar. Beleza. Um plot de linha. Não vai dar muito legal. Olha que confusão que virou isso aqui. Não ficou muito massa. Então, lembra que toda operação gera outra operação. Gera um novo objeto. Então, ponto count. Agora, a gente conseguiu partir daquele mês que a gente tinha um pouco ou 13 dias. Daqui a gente tinha 4. Parece uma arte abstrata. Então, olha que massa. Aqui, quantos dias tem cada mês a gente está plotando. Esse gráfico ficou muito esquisito. Eu vou dar um kind nele. Lembra? A gente aprendeu o kind bar. E aqui, basicamente, não é um dado que nos diz muita coisa. Porque aqui, ele contou quantos dias tem no mês. E quantos dias tem no mês, para mim, não me interessa em nada. Eu sei que o mês 5 tem 31 dias. Ninguém precisa me falar isso. Eu não precisaria disso. Então, eu vou fazer o seguinte. Em vez de count, eu vou dar sum. Agora, eu tenho... Vou botar no H aqui, na horizontales, para a gente ver. No mês 10 de 2022, eu tenho essa mais ou menos a média de pessoas que tem vindo aos cinemas durante os meses. Muito massa. O que é decisão? Quer dizer que o sum somou todas as séries de todos os dias que foram agrupados por mês. Então, ele pegou no mês 1, somou todo mundo. No mês 2, somou todo mundo. No mês 3, somou todo mundo. E me deu uma somatória de todas essas coisas. E com isso, eu consigo fazer um gráfico muitíssimo bonito. Não está bonito, né? Obviamente, olha esse índex aqui. Não está muito legal. Mas, basicamente, a gente conseguiu a operação que a gente precisava aqui dentro. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o número de dias aqui. E vou colocar, por exemplo, 60 dias. Vou rodar tudo de novo. E vou trocar o grouper de 1 month, né? 1 M. Por 1 semana. 1 week. 1 week. E vou mandar printar de novo. E agora? Sim. 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 A gente está aqui agrupando por semanas. Nos últimos 90 dias. Por semana. É maravilhoso isso aqui, não é? Não, pode falar a verdade. As séries são incríveis. Incríveis. Então, vamos pensar o seguinte agora. Então, por exemplo, se eu pegar mais dias aqui por mês. Por exemplo. A 600, 900 dias. Que era o que eu tinha no começo. Tô gerando. Tô gerando aqui. E aí, eu quero por um ano. One year. E vou fazer o plot. Pronto. Agora eu sei mais ou menos quantas pessoas vieram no cinema nesse último ano. Sim. Em 2020, 2021, 2022. É muito legal isso aqui. E aí, o legal é que eu ainda não perco as coisas, né? Por exemplo, freq. Eu quero saber os últimos 30 dias. Então, iloc.iloc. De 0 a 30. Vou pegar os últimos dias. E vou somar todos esses últimos dias. Sabe? Eu poderia fazer isso aqui. Ou eu poderia, por exemplo. Dar um ponto group. By. Então, eu vou agrupar isso aqui. Por um grouper. De. Uma semana. Nos últimos 30 dias. Olha que legal. Então, grouper. Na frequência. De. Uma. Semana. One week. Ponto sun. Ponto plot. Pronto. 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 Dentro dos meus últimos dias, essa foi o número de pessoas que frequentou a minha sala de cinema mapeados por semana. isso é muito legal não, pode, 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 para tá de brincadeira eu deixei aqui a documentação do grouper pra quem for pegar esse esses notebooks lá no repositório depois, e aqui o o freck ele tem uma explicação de como a gente pode alinhar as coisas aqui então por exemplo por B business day, C custom business day freck dia do calendário, semana mês, semi month de 15 em 15 business month, bom dá pra ordenar por um monte de coisa aqui nanosegundos, microsegundos bom aí vai muito do que seu problema exige e do que exatamente você tá trabalhando aqui, mas funciona muito bem e é muito legal então o grouper ele não permite só que a gente faça isso a gente tem várias coisas interessantes aqui, né a gente pode agrupar por nome por número por frequência por axe ordenado então tem várias coisas aqui que a gente pode usar no grouper labels convenções base origem dá pra fazer muita coisa de verdade é incrível o que essa API permite fazer e a gente consegue trabalhar com os plots aqui de uma maneira bem interessante assim e é muito legal alguém tava perguntando ah, como é que pra mudar o gráfico padrão aqui eu vou fazer o seguinte eu vou vir aqui e vou instalar uma outra biblioteca de plots que eu gosto que é o seaborn então por exemplo a pshell pip install seaborn só pra vocês verem que dá pra trocar a engine de gráfico aqui então por exemplo antes de plotar isso aqui eu vou fazer o seguinte adicionar um um antes ó from seaborn import set e eu vou fazer o seguinte set e a partir de agora todos os gráficos que eu plotar daqui pra frente eles vão tá com seaborn ó já fica bem mais no estilo né né bicho olha como tá no estilo aqui o negócio ficou bom cara fica bonito bonito demais bonito de ver o box plot disso aqui é maravilhoso embora tipo assim não tenha nada desse box plot completamente sem sentido mas funciona super bem e fica super bonito então basicamente eu vim aqui e só falei seaborn set é eu acho bem mais fácil de fazer do que o do do que o do do plot e aí legal então a gente consegue agrupar e fazer as coisas bom você viu que tem muita possibilidade aqui e aqui chega uma parte que eu tenho que falar pra vocês que é o seguinte é muito legal trabalhar com com pandas é muito legal mas como é que a gente vai aprender todos esses comandos usando só usando não tem muito o que fazer porque cada hora você precisa de uma coisa e a API dele é muito grande muito rica então basicamente a gente vai fazer esse esquema e como é que arruma o label desse plot essa é uma é uma preocupação interessante aqui então por exemplo quando eu fiz esse esquema eu vou fazer o seguinte eu vou chamar de D30 o que são os últimos 30 dias que a gente tem aqui então D30 opa peraí deixa eu comentar essa linha obrigado aí pra quem me ensinou o comentário então nesse D30 que a gente tem aqui você tá vendo que ele tem vários index aqui eu poderia nomear esses index aqui por exemplo então eu vou pegar D30 eu vou pegar D5 só pra gente ter uma organização menor aqui ou melhor eu posso deixar D30 vamos lá e eu vou dar um group by não vai vou deixar os últimos vou deixar 3 dias aqui vai pra gente ver como funciona então D30 tem 3 dias e eu posso fazer o seguinte aqui D30.index e aí eu posso falar que isso aqui recebe sei lá A B e C e aí agora o D30 tem os index certos aqui eu poderia ah obrigado Matheus então a gente tem esse esquema e eu poderia renomear essas tabelas de um jeito que faria mais sentido pra mim tanto faz o que vocês decidirem no caso aí então legal uma outra coisa que as séries tem que eu acho que vale muito a pena a gente mencionar aqui são aplicações de funções e que são muito massas eu vou voltar naquele meu dicionário do D lá atrás porque eu acho que é o mais simples A número B número pra gente entender uma coisa sobre as séries agora que é o seguinte séries tem algumas funções que a gente pode usar pra aplicar coisas dentro dessas séries então por exemplo ah eu quero aplicar uma função dentro disso aqui então por exemplo ah lambda de x tal que x vezes 3 aí você vai ver que ele aplicou isso vezes 3 pra todos os valores então a gente poderia aplicar dessa forma uma outra coisa que eu poderia fazer aqui é tentar transformar isso em outras coisas dar novos sentidos então por exemplo ah bool de x e agora a gente mudou né o de type pra boolean ah mas eu queria sei lá o string str disso aqui agora tudo é string type object então eu posso fazer essas transformações aqui eu não precisaria necessariamente pra fazer essas em places de coisa eu poderia só falar sei lá bool e ele me retornaria que tudo é true porque nada é zero então meio que a gente consegue fazer esse esquema aqui então o apply basicamente ele aplica uma função item a item dentro da série então funciona legal isso também funciona pros data frames aqui dentro uma coisa diferente que a gente tem aqui é o map e o map é muito interessante que ele mapeia só que ele também consegue fazer remapping então por exemplo aqui alguém é 10 então eu tenho dois valores são 10 n e s então aqui eu tinha n que é 10 e s que também é 10 então ele substituiu esses valores eu passei pra ele um map de um dicionário mapeamento mesmo então ele falou toda vez que eu encontrar 10 eu substituo por é 10 e eu poderia fazer isso aqui toda vez que for 12 xablau e aí ele substituiu o 12 pelo xablau sim é meio inútil mas quando você precisa fazer correlações entre várias coisas valores que significam outras coisas sabe aquelas planilhas que tem mapas de planilha você poderia aplicar ele aqui e funcionaria então o map serve pra isso map também aplica funções poderia aplicar funções no map então lambda de x tal a mesma coisa que a gente fez no apply aqui funcionaria nas séries também então basicamente esse é um overview genérico de como funcionam as séries aqui dentro do do pandas e aí a gente tem uma coisa que são data frames a gente não chegou nos data frames ainda e aí data frames é basicamente lembra que eu falei que o data frame era um montão de séries então eu poderia fazer uma coisa o seguinte eu poderia ter uma série a uma série b então s1 s2 e eu posso fazer um concat concat é uma outra coisa de dentro do pandas que concatena duas coisas em uma só então por exemplo df então a partir de agora eu tenho um data frame porque ele juntou duas séries pra mim aqui então df embora sejam os mesmos valores então fica muito interessante aqui então 16 16 Will muta essa pessoa aqui pra mim fazendo um favor tá difícil e aí a gente tem esse 16 16 B P e aí a gente consegue funcionar nesse esquema então a gente consegue concatenar as coisas poderia transpor pra gente poder ter linhas e colunas aqui funcionaria legal e poderia valer a pena se a gente quisesse então basicamente esse é o esquema de transposição ou de criar concatenar duas coisas pra gente ter uma series boa noite leão e aí massa então a gente acabou de entender como funcionam as séries a gente viu meio que tudo de forma superficial né por exemplo a gente viu como funciona o esquema de operações algébricas a gente viu como funcionam os filtros a gente viu como aplicar funções procurar coisas e entender como essas coisas funcionam a gente consegue ver como fazer os plots dos gráficos a gente entendeu como fazer os agrupamentos e como transformar isso num data frame então chegou a hora da gente falar sobre o data frame em si e o data frame é uma coisa muito legal porque permite que a gente tenha um boom agora que é de conectar várias séries ao mesmo tempo fazer plots mais elaborados e por assim vai então basicamente o data frame é aquela estrutura que a gente tinha que tem linhas e colunas tudo com label então são é mais de uma série todas as séries são agrupadas dentro de um contexto que vai fazer basicamente esse esquema então temos labels de colunas e labels de linhas lembra que na série a série a gente só tinha uma coluna então pra ter uma coluna a gente só tinha linha 1, linha 2, linha 3 e a gente não tinha uma numeração por coluna um label de coluna a partir de agora a gente começa a ter labels de colunas o que torna as coisas mais interessantes aí volta aquela coisa é homogêneo por coluna heterogêneo por linha apresenta operações algébricas são bidimensionais e são uma série de séries série de séries eu não podia perder a piada desculpem por isso então aqui a gente tem uma coisa interessante que eu queria mostrar pra vocês aqui que é o seguinte agora eu vou pro é acho que é esse que tá não nomeado ele deveria se chamar data frame peraí rename data frames então legal basicamente o df que a gente tem aqui é essa estrutura então a gente consegue usar essas tabelas aqui pra se locomover sobre as coisas é ctrl barra pra tô rindo da piada até agora é ctrl barra Israel pra comentar então o df basicamente ele tem esse esquema então você tá vendo que aqui eu tenho vários labels esses labels tem vários valores why so cities então por exemplo Eduardo tem o valor 1, 2 e 3 então olha que massa Eduardo na posição 0 tem 1 na posição 1 tem 2 na posição 2 tem 3 o Fausto aqui sei lá botei Fausto duas vezes tai turner o que que tá aqui no chat tai turner não sei se escrevi certo faltou um n tai turner massa então a gente consegue fazer esse esquema aqui todo então por exemplo agora eu tenho labels de acesso pra todo mundo então por exemplo se eu quisesse por exemplo pegar o Eduardo aqui a coisa do Eduardo a coluna do Eduardo eu tenho a coluna do Eduardo olha que interessante quando eu pedi a coluna do Eduardo o que que ele me trouxe type disso aqui é series lembra que eu falei que tudo era série então legal Eduardo é esse esquema aqui então aqui eu tenho aquele mesmo esquema de acessos que eu tinha então por exemplo a lock iLock eu quero pegar o index 0 então pra Eduardo é 1 pra Fausto é 4 pra day turner é 4 dá a mesma coisa que eu poderia fazer o lock e pegar também pelo nome do index que nesse caso também é 0 então daria no mesmo aqui mas tudo bem vocês sacaram qual é que é a diferença e aí aqui eu tenho a mesma coisa plot olha que massa eu não sei porque ele não plotou o Fausto ah porque eles estão com o mesmo valor então beleza eu vou pegar 4, 5, 6 7 8 e 9 e vou plotar isso aqui agora a gente consegue ter todo mundo plotado olha que massa se eu mudar o kind bora olha que legal agora os gráficos começam a ficar super interessantes porque a gente consegue usar né essas coisas então eu vou falar o seguinte aqui na hora de fazer isso aqui eu vou colocar um index pra todo mundo index e aí os index vão ter coisas diferentes por exemplo ah essa é a idade esse é o peso e esse aqui é o sei lá idade peso quantidade de braços legal só pra gente ter uma coisa aqui diferente então olha que massa aqui pra quem tinha perguntado ah mas como é que eu arrumo aquela coisa lá aqui as coisas já começam a fazer mais sentido então a idade por exemplo não faz nenhum sentido esse gráfico lembra que eu falei que não ia fazer nenhum sentido nenhum gráfico eu ia plotar hoje ou a idade do Eduardo é 1 do Fausto é 4 do do Turner é 7 o peso do Eduardo é 2 bom entenderam agora as coisas ficam organizadas e os plots ficam bonitos aqui será que um box fica bonito aqui agora temos um box plot na diagonal vários box plots na diagonal isso fica legal por exemplo histograma disso aqui são vários histogramas juntos então meio que aqui a gente consegue fazer esse esquema todo basicamente vocês viram que aqui não tem nada que eu precise fazer no data frame que eu já não tenho aprendido na série porque as coisas funcionam basicamente dessa forma tudo que a gente aprendeu na série a gente consegue usar aqui porque na verdade o data frame é um montão de séries juntas então meio que tá resolvido o problema a gente já aprendeu como que usa esse esquema porque sim é simples né então baragar legal não quer dizer muita coisa essa imagem mas tá aí então eu queria brincar com vocês um pouco agora sobre a manipulação de data frames falando da coisa mais importante que existe e falar com vocês um pouco sobre a cultura brasileira aqui agora a gente vai começar a brincar com esses dados do se explicar se aplicar o style explode o chat como assim eu não entendi Boruto não entendi o que tu quis dizer então eu quero brincar com vocês agora que a gente entendeu basicamente como como as coisas funcionam eu quero brincar com vocês com alguns dados que eu trouxe aqui dados importantes e que vão mudar a vida de todo mundo porque agora que a gente já aprendeu a usar a biblioteca a gente pode analisar algum dado que realmente faça sentido e vale a pena na vida das pessoas que é o que? jogo do bicho tem alguma coisa mais brasileira do que o jogo do bicho? então a gente vai falar sobre o jogo do bicho porque sim porque o jogo do bicho é a coisa mais importante na cultura do brasileiro fala aí quem não curte fazer uma fezinha jogar no bicho encontrar o bicheiro achar sua banca de preferência joga no galo na cabeça é isso aqui é isso aqui relações jogo do bicho a coisa da tabela do jogo do bicho ela é um pouco complicada demais aqui por que que a tabela do jogo do bicho é complicada arte e código muitíssimo obrigado pelo super chat tamo junto valeu demais então qual é que é a parada a gente tem um grupo grupo 1 é o avestruz o grupo da águia é o grupo 2 o grupo do burro é o grupo 3 o grupo da borboleta é o grupo 4 e aí o que que rola aqui amanhã vai todo mundo jogar no bicho e vai fazer um pix pra mim com o dinheiro dessa coisa massa então legal avestruz águia burro borboleta está vendo que cada animal tem um grupo de números então avestruz 1 2 3 4 águia 5 6 7 8 burro 9 10 11 12 borboleta 13 14 15 16 cachorro então beleza como é que funciona agora a gente tem que entender um pouquinho sobre o jogo do bicho né porque aí a gente vai ter que entender isso aqui né toda boa brasileira tem que saber jogar no bicho porque sim jogar no bicho é a coisa mais importante da nossa cultura legal como é que a gente joga no bicho eu vou lá todos os dias o resultado do jogo do bicho sai assim o seguinte resultado jogo do bicho vou jogar aqui ó primeiro link que aparecer aqui a gente vai resultado do jogo do bicho aqui ó deu no post deu no post é uma banca e o que que é uma banca banca é alguém que sorteia o jogo do bicho e aí jogo do bicho vai dar em vários lugares cada lugar tem sua banca cada banca publica seus resultados e tudo mais e vocês estão vendo que tem uma coisa interessante aqui eu vou pegar um outro resultado que eu acho que é mais simples aqui resultado do jogo do bicho portal brasil net legal ó aqui ó o jogo do bicho ele é dado o resultado do jogo do bicho é assim ó quatro dígitos zero dois borboleta o que que acontece aqui aqui foi jogado catorze catorze foi o resultado catorze o que que quer dizer catorze catorze é o grupo quatro do jogo do bicho catorze tá no grupo quatro que é o grupo da borboleta e aí por consequência deu borboleta então como é que funciona o resultado do jogo do bicho vão vir quatro um milhar de números aqui esse esses dois últimos dígitos caracterizam um grupo que é a borboleta então quando a gente vai lá chegar lá no bicheiro e falar o seguinte olha eu quero jogar no burro por exemplo aí você pode jogar no burro e o resultado como é que o resultado vai vir vai vir o seguinte pode ser que venha zero nove zero dez zero nove dez onze doze se vier um desses resultados no jogo do bicho significa que deu burro então se você jogar no burro por exemplo e o final do resultado der sei lá por exemplo vamos supor que deu catorze aqui catorze então catorze deu borboleta se você jogou no grupo da borboleta vamos supor que você jogou cincão multiplicou por três ganhou quinze se você jogou na borboleta se você jogou no no catorze que é um dos números da borboleta seu multiplicador sobe mais ainda então aí catorze na borboleta sei lá em vez de ganhar quinze ganhou trintão saca como é que funciona esse esquema então é basicamente isso eu trouxe aqui a relação g que é a relação de todos os grupos avestruz grupo 1 águia grupo 2 burro grupo 3 borboleta grupo 4 e também trouxe uma relação n aqui de todos os números que dão no bicho aqui então 99 é vaca 0 é vaca 94 é viado 87 é tigre 78 é no peru 75 no pavão massa e é assim que funciona a parada a gente tem os grupos aqui e está tudo massa legal eu não vou falar para vocês não vou falar para vocês que eu raspei o site do resultado do jogo do bicho e peguei o seguinte aqui eu peguei a data do resultado e eu só peguei o resultado aqui ó você está vendo que tem o primeiro resultado esse aqui é a cabeça então deu catorze na cabeça borboleta na cabeça segundo resultado terceiro resultado quarto quinto sexto sétimo então eu escolhi uma banca aleatória de jogo do bicho e baixei todos os resultados bastante resultados aqui todos os resultados um ano de resultado de jogo do bicho eu vou upar o código que eu fiz para raspar o jogo do bicho também eu não entro no mérito aqui agora porque acho que não faz muito sentido mas mas você está vendo que eu tenho um csv aqui então resultado número e data então eu tenho o milhar que deu e quando foi que deu esse resultado do jogo do bicho então bora lá a primeira coisa que eu quero fazer é ler aquele documento que eu tinha salvo ali que a gente faz esse esquema então vamos ler o jogo do bicho então prompandas import read csv read csv é uma coisa que vai dar o resultado aqui df read csv eu vou passar o nome desse arquivo que eu tenho aqui que é resultado número data resultado número data é o meu csv a partir disso agora eu tenho um df aqui com todos os resultados e todos os milhares do último ano de uma banca x do jogo do bicho só que aí o que acontece aqui como eu só tenho o resultado e a data eu preciso saber o que que deu no dia 24 do 9 de 2022 que bicho é esse basicamente carreguei aqui mas eu não sei exatamente o que deu aqui então vamos lá vou fazer o seguinte aqui pra gente começar a brincar então eu preciso saber a partir do número qual foi o bicho que deu e qual foi o grupo porque lembra que eu posso jogar no grupo que dá um multiplicador x e jogar no número que dá um multiplicador y ou seja jogar no número é mais difícil de acertar então paga mais então vamos lá eu vou fazer o seguinte eu vou criar uma função aqui e faz a correlação do número do animal número animal e aí eu vou pegar esse grupo vai lá from pandas a gente vai transformar aqueles dicionários em séries aqui import series então massa eu tenho os grupos então grupos vou fazer isso aqui eu vou fazer isso aqui em outro data frame peraí eu vou definir a função em outro lugar então eu tenho os grupos então esse grupo é uma série da relação g que é os grupos relação g e aí eu vou printar aqui os grupos vocês verem que é uma série igual a gente tinha então avestruz é 1 águia 2 burro 3 borboleta grupo 4 massa então agora eu vou pegar essa mesma coisa que a gente tinha aqui e vou pegar os bichos que são na real os números porque eu quero a relação com números e aí agora eu tenho números que é uma outra série que é esse esquema número 1 avestruz número 2 avestruz número 3 avestruz número 4 avestruz dá pra jogar na unidade ou na dezena dá pra jogar na dezena dá pra jogar na centena dá pra jogar no milhar dá pra fazer um jogo de duque a gente vai viajar aqui hein Jorge vamos lá então aqui a gente tem os números que vão fazer esse esquema aqui legal temos números temos grupos então a partir disso aqui eu quero fazer uma correlação eu quero passar um número pra ele qualquer número que seja então vamos supor que eu vou passar um número n e aí o número do animal que eu vou passar aqui que foi o que eu tenho no resultado então por exemplo 82 temos que pegar aqui dos números e aí eu vou pra facilitar a conta aqui então eu vou fazer o seguinte números ponto lock né porque eu preciso do lock disso aqui dos números qual é o número? o número que eu passar aqui n então se eu chamar o número aqui do animal então número animal e eu passar sei lá 99 que eu sei que é vaca opa peraí não deu resultado print hum ah eu esqueci o return obviamente legal 99 é vaca 51 é no galo né então massa tá funcionando 99 vaca 51 no galo vamos testar um no pavão aqui pra ver 74 pra ver se a gente acerta essa relação 74 beleza 74 deu no pavão significa que essa função tá funcionando agora eu quero fazer uma relação grupo animal porque quando eu passar um animal eu quero saber qual é o grupo que esse animal pertence então vamos lá eu vou manter essa função aqui e vou fazer o seguinte def grupo animal animal e aí o animal vai receber o nome do animal animal poderia chamar de bicho né ia ser melhor e aí os grupos que a gente tem grupos é igual a grupos facilitar aqui a chamada return então eu tenho o grupo eu preciso saber pelo lock do grupo qual é a relação de qual número ele pertence né qual o número do grupo dele então vou fazer o seguinte grupos ponto lock de animal se tudo der certo o número do animal que dá pavão aqui vou ter que passar pro grupo animal e ele vai ter que dar o grupo do pavão se eu não errei nada 19 o grupo do pavão é o grupo 19 é o grupo 19 nossa nossa muito então significa que a gente já tá tá mandando brazo aqui então legal agora eu já tenho a relação do grupo com o animal eu já tenho os resultados que a gente precisa que tá nesse df agora a gente vai fazer o seguinte vamos lá vou pra próxima linha aqui agora a gente começa o esquema eu quero que a data seja o index eu não quero o index 0 index 1 então vamos fazer o seguinte a df que é o nosso data frame eu quero que o index dele seja o df.data que é a data que a gente tem aqui vamos rolar aqui massa df beleza a data é literalmente o index agora que a gente precisa pra acessar isso aqui e aí eu vou fazer o seguinte eu vou deletar o data daqui del data vou colocar aqui no mesmo no mesmo esquema e agora a gente tem o df e o df agora só tem a data e o milhar agora a gente começa a trabalhar melhor então o que que significa aqui agora eu vou ter que explicar uma coisa pra vocês do jogo do bicho sempre que dá o milhar aqui no resultado como é que rola o milhar é dado em quatro números e os números que interessam pra eu saber qual é o bicho que ganhou o resultado são os últimos dois números então significa que eu tenho que pegar esses dois números que deram no resultado e aplicar na função que a gente tinha aqui pra saber qual é o esquema então beleza vamos supor que eu quero pegar então eu vou criar uma nova casa que é aqui o resultado 1 resultado 0 e o resultado 0 ele é o df vamos pensar aqui de milhar que é o milhar que a gente tinha a gente dá um ponto apply porque a gente vai aplicar uma função pra isso aqui e qual é a função que a gente vai aplicar pra isso aqui tem uma coisa que tá errada nesse data frame aqui eu vou mostrar pra vocês tá vendo que aqui ele ficou com 30 tipo aqui 290 era pra ser 0290 porque precisa ser quatro dígitos porque são dois bichos a gente vai entender então eu vou transformar isso aqui vamos lá vamos brincar aqui então eu vou falar lambda de x que é o valor que a gente vai receber aqui lembra apply vai pegar milhar por milhar e vai aplicar então eu quero que isso aqui seja um número inteiro int só que eu preciso converter isso pra uma string certo o que eu quero fazer é o seguinte eu quero pegar esse 209 aqui então vamos vamos voltar aqui no meu ipython só pra eu explicar pra vocês o que a gente vai ter que fazer quando a gente encontrar esses casos então por exemplo eu tenho 209 só que eu preciso que isso aqui vire 0 209 porque eu quero dois grupos aqui então eu vou ter que converter isso aqui pra uma string agora eu tenho isso aqui e aí eu vou precisar dar um zfiel aqui zfiel de 4 porque aí agora ele tem 4 dígitos tá vendo ele completou com 0 se eu mandasse zfiel de 10 ele mandaria até completar com 10 então aqui 4 então agora eu tenho os dois grupos tanto o 0 2 quanto o 90 então eu vou fazer o seguinte disso aqui eu quero só os últimos dois números 0 2 que é 0 2 e aí depois pro outro grupo eu vou precisar dos dois pra frente que é o 90 então basicamente o resultado que eu quero aqui é isso aqui a string só que isso aqui precisa ser um número inteiro então int dessa maracutaia toda aqui pra dar 90 que é o número que eu queria legal então vamos lá vou copiar literalmente isso aqui opa dei uma errada aqui str de x agora a partir desse momento a gente vai ter um campo novo que vai ter o resultado do bicho 1 que saiu no bicho então o resultado número 1 tá vendo que agora eu concatenei uma série nova a partir de uma aplicação que eu apliquei no milhar lembra que toda operação gera uma nova coisa e eu coloquei aqui nesse resultado 1 então agora o resultado 0 1 é esse esquema de 82 agora pra saber qual é o bicho que deu 82 eu tenho aquela função maravilhosa que a gente acabou de fazer certo então vamos lá então o resultado 0 1 eu posso aplicar ele pro número do animal certo então df.resultado 0 1 ponto apply número animal então no dia 24 deu touro no dia 23 deu urso no dia 22 deu peru no dia 21 deu borboleta no dia 20 deu peru de novo incrível incrível e agora eu vou fazer o seguinte df vão complementar mais nosso data frame e eu vou colocar aqui animal bicho vai vai bicho bicho 01 recebe esse esquema aqui e vamos ver o df massa legal então agora a gente tem o milhar que é isso aqui 92 82 que é o resultado qual é o grupo de 82 agora a gente vem aqui olha como deu certo então touro é o animal grupo 21 82 a gente já tem a parada que a gente precisava então mais ou menos a gente já conseguiu montar a estrutura do resultado do jogo do bicho aqui então tem a borboleta 04 que é o grupo 04 eu ainda não tenho esse número tenho peraí ah tenho sim resultado 82 hum mas eu não sei qual é o grupo que tem aqui né e pra gente saber o grupo basta a gente fazer o seguinte df grupo 01 recebe df.bicho 01 ponto apply e agora a gente pega o grupo do animal e vê o df como ficou agora ha então agora a gente sabe que o resultado do primeiro bicho é touro no grupo 21 então se eu joguei no grupo 21 se eu joguei no touro se eu joguei 82 eu ganhei nesse dia e ganhei na cabeça porque é o primeiro resultado olha que incrível e a gente vai montando aqui concatenando as coisas todas é muito legal vê como isso aqui funciona paulo muito obrigado pelo teu super chat querido tamo junto então aí agora a gente criou agora a gente pode fazer essa estrutura pro segundo bicho porque como é que funciona o resultado do jogo do bicho isso aqui é pra quando eu jogo em um bicho só então tá vendo que eu posso jogar são quatro números então eu posso jogar por exemplo no galo se der 13 deu galo posso jogar no 50 mas tá vendo que são quatro números quer dizer que eu posso jogar em dois bichos ao mesmo tempo então por exemplo eu posso fazer uma jogada de duque e eu posso falar que eu quero camelo e cobra então ele vai pegar os dois primeiros dígitos os dois últimos vai separar e vai me dar dois resultados diferentes então por exemplo nesse resultado que a gente tinha aqui que é o primeiro 89 82 89 82 então 89 é no urso e 82 é no touro então se eu joguei no duque que é dois animais ao mesmo tempo no touro e no urso eu ganho um multiplicador tipo XPTO lá na frente então o que eu preciso fazer agora aqui é aplicar essas coisas então por exemplo o resultado 2 vou fazer tudo aqui junto mesmo então o resultado 2 são os últimos dois números então os dois primeiros números o bicho 2 é a aplicação do número animal no resultado 2 e o grupo do bicho aqui é 0-2 no bicho 0-2 faltou um apply aqui ponto apply resultado 0-2 milhar apply bicho 0-2 é tem o terno também cara o Jorge Jorge parabéns você tá você tá o bichão do jogo do bicho hein Jorge se eu soubesse tinha pedido uma consultoria antes que eu aprendi a jogar no bicho só pra fazer essa live aqui então vou aplicar tudo de novo aqui esqueci do igual aqui peraí df meu insert tá resultado massa apliquei aqui o meu insert estava ligado apliquei aqui de novo vamos ver o meu df agora massa então olha que massa agora eu tenho resultado número 1 bicho número 1 grupo número 1 resultado 2 bicho 2 grupo 2 o que significa é o seguinte se eu joguei no no touro e no urso no esquema aqui eu joguei no terno então eu queria um terno de touro e urso joguei no grupo do touro no grupo do urso foi o resultado que deu nesse dia aqui então aqui deu urso e macaco no outro dia deu piru e tigre então dependendo do jeito que eu jogar aqui a coisa vai ficar diferente então quer dizer que eu posso jogar no milhar que é 89 82 posso jogar no resultado que era só 82 que é o número posso jogar no grupo do touro que é 21 ou no próprio bicho ou também poderia jogar no 89 no urso grupo 3 e aí eu fiz uma jogada de duque aqui e falei que eu queria touro e urso e foi o dia que deu esse resultado aqui então o multiplicador vai mais lá pra cima lembrando que esses resultados aqui são só os resultados que deram na cabeça eu tenho outros dados aqui com os resultados de todos os jogos do bicho que eu vou deixar pra quem quiser brincar com isso aqui depois mas basicamente agora a gente começa a fazer umas coisas diferenciadas aqui então por exemplo eu quero saber quando vamos lá group by eu vou fazer o seguinte vou explicar um comando que eu não expliquei aqui agora o terno são 3 bichos só que aí o terno ele dá um resultado diferente aqui a regra do terno é um pouco mais difícil porque a regra do terno os bichos tem que dar na coluna então tipo assim e aí por exemplo como saem 7 resultados no dia tem que dar sei lá você joga borboleta cavalo e macaco então deu borboleta cavalo e macaco e aí você joga nas colunas então tipo é um pouco difícil essa regra eu não sei se eu vou conseguir aplicar no pouco tempo que tenho aqui mas é o seguinte vamos fazer o seguinte eu quero fazer quero selecionar então quero fazer uma busca de todas as vezes que o resultado não é o bicho número 1 né o bicho 01 é igual a toro é igual a toro o que ele deu aqui toro ah beleza eu esqueci as aspas aqui então massa olha aqui agora eu tenho todas as vezes que o resultado é toro ah mas eu quiser por exemplo todas as vezes que o bicho 2 for toro então agora a gente sabe deu toro com peru toro com urso toro com coelho toro com leão toro com burro toro com gato e aí a gente consegue cruzar alguns resultados aqui a partir disso aqui dá pra gente fazer várias coisas interessantes porque agora eu posso fazer o seguinte eu tenho essa query aqui de todas as vezes que deu o toro e agora eu quero agrupar todas as vezes que deu então vamos lá group by e eu quero fazer o group by pelo bicho 1 vamos ver o que acontece então eu vou pegar aqui desse resultado eu quero o bicho underline 0 1 ponto group by aí ele vai falar que eu precisava ter falado qual que era o by e aí o que o by é por by bicho 1 que erro bicho 1 como é que eu vou fazer essa busca aqui peraí deixa eu ver como é que tá essa estrutura aqui então peru urso coelho leão eu preciso fazer a busca peraí group by então eu preciso criar um grupo a partir do lock não é o lock eu quero só a coluna dos valores daqui eu já buguei já então todas as vezes agora eu preciso agrupar por df.bicho 1 isso massa ponto plot kind bar peraí que essa expressão ficou bastante mirabolante deixa eu quebrar ela aqui kind igual a bar aí falou que eu não tenho dados numéricos pra plotar eu vou tirar esse plot e vamos ver o que aconteceu aqui ponto count ó se eu jogar bicho 2 não vou falar de matemática não tem probabilidade lembra que todos os exemplos aqui são estupidamente sem sentido mas aí beleza olha eu fiz uma busca onde o bicho 2 foi igual a toro dessa busca eu peguei só o bicho 1 mandei o group by pelo bicho 1 e mandei uma contagem olha que interessante com o coelho deu 3 vezes toro no bicho 1 e no leão deu 2 então se eu tivesse jogado no coelho fizesse um duque de toro e coelho a probabilidade de eu ganhar seria mais interessante aqui aí o vi falou aqui ah mas você tá agrupando a série eu tô agrupando pela série do bicho 1 eu poderia tirar a série daqui e fazer isso aqui mas aí não fica tão interessante o resultado tipo vai dar um milhar tal tipo não fica muito legal aqui pra gente ver mas basicamente a gente tem esse resultado e se eu mandar dar um plot nisso aqui olha que massa então vamos ver aqui plot de barra hind bar haha ó a gente sabe que com o coelho dá 3 com o leão deu 2 com o gato deu uma outra parada vamos trocar vamos trocar esse touro aqui por borboleta borboleta e agora ó com borboleta todos deram um só vamos ver no galo galo ó com galo deu coelho 2 coelho 2 urso 2 massa vamos plotar isso aqui mais bonitinho né que o pessoal tava reclamando pronci born import set set massa ó agora o gráfico ficou mais bonito mas olha que louco isso aqui então a gente consegue ordenar subclassificar agrupar por uma tabela contamos de novo demo plot de bar isso é muito legal é muito divertido e a partir de uma única informação olha como essa é a coisa mágica do data frame tudo que a gente tinha lá no começo era um número de milhar a partir desse número de milhar a gente criou todo um data frame com explicações detalhadas de tudo que aquele número do milhar queria dizer o resultado o o bicho o grupo do bicho o terno o duque como é que isso funcionaria então muito massa entender como isso aqui se deu né e a gente foi construindo o data frame todo junto e isso é muito interessante uma coisa que eu queria mostrar aqui talvez a última antes da live acabar eu vou criar mais uma célula aqui embaixo dessa tabela completa só pra falar que eu importei a tabela completa aqui junto com vocês então from pandas import read csv e vou ler a tabela completa aqui o ardei falou muda muito se o bicho 01 for usado pra análise em vez do bicho 02 não seria a mesma coisa daria só pra trocar ali a busca então por exemplo df recebe read csv e aí eu vou deixar esse csv pra vocês brincarem depois read csv eu não lembro qual o nome do arquivo aqui ó resultados.csv que foram todos que eu coletei resultados.csv e aqui eu separei todos os todos os resultados do jogo do bicho de uma banca específica que eu achei na net e aqui a gente tem todos os prêmios então aqui ó deu touro na cabeça no dia 22 no dia 24 do 9 de 2022 e a gente consegue agora brincar com esses dados aqui e fazendo isso aqui simplificando e criando novas coisas por exemplo ah se eu quiser agrupar por quem ganhou o primeiro prêmio por exemplo o que que deu mais no segundo prêmio o que que deu mais no terceiro prêmio a gente conseguiria fazer esse tipo de análise então por exemplo df.premio a gente tem aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto a gente poderia fazer o seguinte recebe df.premio ponto apply pra gente limpar esses dados pra ficar mais simples da gente fazer a busca então por exemplo lambda de x tal que x na posição 0 o int desse valor aqui df pronto agora a gente tem o prêmio 1, 2, 3, 4, 5 fica mais fácil de classificar então df.groupby df.premio agora ele me deu int objects not subscriptable ah porque eu tô fazendo ele fazer o df em todo mundo eu preciso pedir pra ele fazer o df só de prêmio ainda deu que int ué o que que tá no df.premio aqui peraí deixa eu ver o que que rolou aqui ih deu algum erro aqui acho que eu fiz alguma cagadinha aqui então apply lambda de int da posição 0 df ué deu certo então aqui a gente poderia fazer mais análises e mais coisas bom era isso que eu queria mostrar pra vocês né tipo meio que a gente poderia fazer um grupo groupby por df.grupo ele não vai deixar eu fazer o groupby por isso aqui talvez eu tenha que pôr um lock bom sei lá eu tô viajando aqui fica esse dados aqui pra vocês brincarem e aí fica a pergunta né se vocês quiserem a gente pode fazer uma live em vez de olhando esses números do jogo do bicho construindo que a gente fez essa construção de como as coisas funcionam a gente pode fazer uma análise de fato né entender qual a probabilidade da touro baseado nos dados históricos que a gente já tem a gente poderia fazer algumas outras coisas interessantes é eu limpei o prêmio duas vezes é depois a gente vê isso não tem problema Thales muito obrigado espero que vocês tenham gostado que tenha sido diferente a minha ideia é fazer uma outra live sobre pandas pra gente só analisar dados a gente pode analisar dados do jogo do bicho de novo explico as regras mais uma vez e não sei se vocês tem interesse por favor me falem se a gente pode fazer uma análise hoje não foi análise vocês viram que eu queria mostrar pra vocês como funciona esse esquema de tipo ah isso aqui é um dado A isso aqui é um dado B como é que a gente junta e quais são as coisas que a gente entende das estruturas do pandas então a ideia era brincar um pouco com isso então espero que tenha sido divertido que vocês tenham gostado foi uma uma coisa meio diferente geralmente quando a gente está falando sobre pandas a gente vem top down a gente aprende como funciona o data frame depois a gente vai se aprofundando nas estruturas eu preferi trocar essa ordem porque eu não sou uma pessoa muito de dados bom quem acompanha o canal de longa data sabe que então pra mim fez mais sentido a gente vir estudando como as estruturas são e o que que elas implementam e a gente poderia fazer uma parte 2 vendo de fato como os objetos são implementados então tipo não como são implementados mas como a gente poderia usar esse tipo de dado então fazendo análise de fato a gente poderia conversar sobre isso espero que vocês tenham gostado se divertido foi uma ideia maluca essa de jogo do bicho e eu espero poder voltar com outra análise do jogo do bicho bebês um abraço pra vocês um beijo a gente se vê na semana que vem e valeu Murilo a gente pode falar sobre Spark qualquer dia que é uma coisa que vai resolver esse grande volume de dados na análise um beijo pra vocês e a gente se vê na semana que vem tchau tchau tchau